E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Palavra de Deus em Romanos 5, Paulo nos deixa essa palavra abençoada que creio que irá edificar a sua vida. Se porventura, meu querido, você está passando em um momento de tripulação, de tormento, de adversidade na sua vida, saiba que é o momento onde o seu caráter está sendo lapidado. Lembre-se que a vida não é só alegria, que a vida não é só momentos de felicidade, de bonanzas. Nós temos momentos de aflição, aflições, tripulações, momentos sim de dores, mas Deus é tão maravilhoso que Ele não promete para você só alegria. Ele promete que nos momentos de dificuldade, como é o caso do momento da tripulação, de tormento na sua vida, Ele produz em você a paciência, para que você possa saber administrar essa situação, respirar mais fundo, encarar com dignidade, encarar e continuar caminhando com Cristo, para que você aprenda a desenvolver no momento de luta. Um soldado, ele se prepara para a guerra. Treinos de esforço físico, de resistência, ele se prepara para viver aquele momento de tormento, às vezes em madrugadas, debaixo d'água, para conviver com as dificuldades lá na frente. Então, às vezes, você está passando por esse momento, meu querido, mas Deus está colocando em você a paciência. E também, através da paciência, Ele está te dando experiência, para que você saiba conviver com essa situação. E quando, lá na frente, acontecer talvez o mesmo, você já saiba administrar, ou talvez ensinar a um próximo, seja seus filhos, seja algum amigo, você saiba ensinar a ele como proceder de forma correta. E lembrando que, através dessas dores que sentimos, desse tormento, Ele deixa em nós a esperança. Ele faz com que produza em nós a esperança. Ou seja, se porventura o momento não está fácil, creia, tenha esperança, que isso irá passar. É o momento agora de adquirir a paciência, a experiência, e através da esperança, o momento certo chegará em nossas vidas. Beleza, meu querido, creia na palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida tremendamente. Valeu, tchau, tchau.